Para falar de grandeza, empresa extraordinária, Plamovia funerária, de conceito e de beleza, Até lá em Fortaleza tem ela pra te servir, Ceará e Piauí, digo na minha canção, Até lá no Maranhão se encontra a Plamovia. É respeito por quem vai e carinho por quem fica, Aqui eu deixo a dica para o filho e para o pai, Lá é barato demais, o trabalho é de primeira, Não tem hora nem canseira, a toda hora valia, A qualquer hora do dia, por isso te digo agora, Lá é 24...